Oi, Tom, por favor. A Helena e eu estamos completamente marcados pelos contrários. Sim, já vinha percebido. E a pior parte, a sua técnica de parar as bolas é infalível e o seguimento perfeito. E, aliás, o treinador também já se deu conta do nosso ponto de prazo. Sabem imediatamente quem vai mandar a bola. Se és tu ou eu, a sua coordenação é má-de-iniciar que bloqueia todo o nosso jogo. O que fazemos? Elas param as bolas com muita sincronia e têm muita força para continuar o seu sistema de jogo. Temos de acabar com esse sistema. Ação diz-nos como. Em primeiro lugar, eu e a Helena sabemos prontas para atacar. Sempre que a bola voltar para trás. Vamos lá. Com esta técnica vamos conseguir continuar a jogar. Preparadas? 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 Preparadas?